Música Muito obrigado pela sua companhia. Nessa tarde de quinta-feira vamos começar trazendo os casos de polícia. Ontem os agentes da Polinter cumpriram dois mandados de prisão. Um por tráfico de drogas e outro por homicídio. A Fabíola Gadelha foi lá conversar com os presos. Vem comigo, confira. Oi, eu sou a Polinter, cumpriu dois mandados de prisão. O primeiro se trata do crime de tráfico de entorpecentes. É o Francisco Silva de Souza, de 33 anos. Ele já foi condenado a nove anos de reclusão pelo crime de tráfico de entorpecentes. Outro mandado que foi cumprido é o Valder Clay Rodrigues de Oliveira, de 33 anos. O crime é o homicídio doloso, que foi expedido pela segunda vara do tribunal do júri, pelo juiz Hugo Levy. O Francisco foi julgado, vai cumprir a pena e no caso do Valder Clay ele vai ficar preso esperando o julgamento. Vamos levar ele para fazer exame de corpo de delito e posterior encaminhar a cadeia pública do desembargador a remunerar uma pessoa. Muito obrigado, Fabíola H. Delia, trazendo as informações aí de polícia lá da Polinter. Vamos mudar de assunto agora e vamos falar de urbanização. A rua do lago, na colina do Aleixo, está pela metade. Ao longo dos anos, uma erosão foi destruindo a via e agora ameaça as casas e tem tirado o sono dos moradores. Mas trafegar nesse trecho aí que dá acesso ao porto, só pelo meio do mato e com muito sacrifício. Vem comigo, Breno, confira. Há dez anos, esta rua onde eu estou agora seguia até ali embaixo, até o lago do Aleixo, aqui na colônia Antônio Aleixo. O tempo passou, a rua foi quebrando, deteriorou e agora o mato tomou conta. Com o passar dos anos e a chuva, o que era asfalto ficou barro. Os vizinhos, para tentar evitar a erosão maior, colocaram lixo e agora pede socorro da prefeitura. A dona Francisca sabe bem essa história, dona Francisca. A senhora, um dia, teve uma rua, a rua do porto ia até lá embaixo. Até lá embaixo. Os carros desciam, ficavam na beira d'água, né, quando a gente chegou aqui. E agora a situação está tão crítica da sua casa e a dos outros vizinhos corre risco de cair. Corre risco de cair porque está cavando por baixo, né, e eu tenho muito medo disso aqui. Então, a gente está precisando mesmo que faça esse porco. Para a casa da Alcilene não cair, há aproximadamente um ano ela mandou construir esse muro. Você gastou aproximadamente quanto? Mais de mil reais. Para você não ver sua casa caindo? Ir junto, porque eu pedi dos pessoal, quando eles vieram fazer isso aqui, pedir saco. Eles falaram que não podiam me dar, né, porque isso é da prefeitura. Aí, para mim, não veio minha casa ir junto. Eu comprei saco, areia e cimento. Nós mesmos fizemos isso. Ainda nem acabemos por causa da chuva, né. Estamos esperando parar de chover para a gente terminar o serviço. O caminho que a dona Joana tem que fazer todos os dias para chegar na casa dela é esse. O mato tomou conta e ela tem que se equilibrar, porque de um lado está o buraco, que foi aberto ao longo dos anos. Dona Joana, antigamente a senhora não tinha que fazer isso para chegar na sua casa, né? Não, não tinha não. Agora, esse mato aqui é porque cada vez que fica a pina, ele vai caindo cada vez mais. Aí você deixa o mato porque nesse caso é melhor. É, para segurar a terra, porque senão cai tudinho aqui. Isso aí que tudo, a minha casa não tem mais ali, caiu tudo. Aí o mato aqui é ou a gente a limpa ou fica sem casa. Os moradores aqui da Rua do Porto esperam a obra para reparos e reconstrução da rua. Enquanto isso, a prefeitura faz o quê? Manda construir uma pequena escada que está sendo erguida nesse trecho. Na verdade, eles não querem a escada. Vocês querem mesmo o quê, meu irmão? É, o mesmo porto, né? Nem tinha. Aí serve para todo mundo. Se eles não fazem, porque eles não querem. Porque dinheiro tem, né? Paulo França, boa tarde. Mais uma situação daquela que a gente tem mostrado aqui constantemente no programa Lua Amazonas. Em detalhe, a gente não vai parar de mostrar essa situação porque nós entendemos que a base é essa daí. O nome já diz, né? Saneamento básico. São serviços básicos para garantir saúde, para garantir cidadania, quem mora numa área dessa daí. Perfeito, isso aí. Telespectador, telespectadora. Na realidade, isso aí, a gente tem que começar também, sabe? A chamar muito e fortemente o governo federal. O Ministério da Cidade, eu só vejo, manda não sei quantos milhões lá para o Sudeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, enfim. E nós estamos aqui a ver navios. Uma situação dessa, por exemplo, eles querem... Quando manda os milhões para cá, não chega a tudo. Então, com certeza, se os moradores querem benefícios, com certeza, como cidadão, eles têm essa garantia até constitucional. Porque isso significa segurança. E o saneamento básico, hoje, é índice para medir o desenvolvimento de um país, se ele é desenvolvido ou não. E nós estamos em uma vice-foba quase. A Secretaria Municipal de Infraestrutura manda uma nota dizendo que vai mandar uma equipe ao local para ver o que pode ser feito. Vamos agora ao nosso link. A Fabiola Gadelha está com os ambulantes lá do calçadão da Suframa. Fabiola Gadelha, a preocupação é se eles vão continuar naquela área, porque aquela área é uma área do governo federal, né? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É isso mesmo. Esta área, este terreno, pertence à Suframa. E o que preocupa é que eles já estão aqui há um ano e quatro meses. Todo dia eles recebem a notícia de que eles devem sair daqui. E eles não obtêm nenhuma resposta por parte da Secretaria, no caso da Simpab. E eles já saíram de um local que fica mais acima aqui na rotatória da Suframa. E eles pediram que o nosso link viesse até aqui justamente para obter essa resposta através do nosso espaço. Nós vamos conversar agora com a Deusa Ferreira, que é ambulante já há cinco anos, que vai explicar melhor para a gente como foi esse acordo feito entre eles e a Secretaria, né? Desde o ano passado que vocês estão tentando uma resposta. O que eles disseram? Bom, a resposta deles é que nós fomos lá procurar por eles. Eles deram para nós, que era para nós mesmos procurarmos um local, né? Todos os locais que nós procurarmos não pode. E a próxima vez que nós passamos por lá, eles falaram para nós que era dentro do bairro, que era para a gente encontrar um local. E é impossível isso para nós. No caso, o ponto dentro do bairro não é bom de venda, é isso? Então tem que ser um local estratégico para que vocês possam vender, não é isso? Então os locais que geralmente vocês escolhem, eles não estão autorizando. Então, para resolver o problema, vocês acham que a Secretaria mesmo, a Simpab, é que deve escolher esse local? Isso mesmo, era isso que nós queremos, né? É isso que nós queremos. Nós vamos falar agora com a Márcia Augusta, que é ambulante já há sete anos, Wilson. E ela vai falar da dificuldade, né? Porque vocês dependem totalmente desse trabalho para sustentar a família, né Márcia? Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos, pago aluguel. Na minha situação tem outras pessoas, né? São mais ou menos 20 famílias, que estamos aqui dependendo inteiramente desse trabalho. Então o que nós queremos realmente é que a Secretaria venha em nosso favor. Não queremos ficar aqui exatamente. Se for aqui, tudo bem, vai ser muito bom para nós. Mas nós queremos uma resposta exata. Que se for para tirarmos nós daqui, que recoloque a gente em um lugar onde dê condições de nós continuarmos esse trabalho. Porque realmente, as senhoras idosas aqui, né? Que não tem mais local de trabalho para essas senhoras. Eu, eu, há outras pessoas novas, mas está muito fechado. Entendeu? Então nós dependemos inteiramente daqui. Eu queria falar agora com o Wilson e o Paulo França também. Porque a situação é a seguinte, só aqui nesse local são 20 famílias que dependem desses vendedores ambulantes, né? E a situação é a seguinte, por exemplo, o secretário foi convidado, não pôde, houve um imprevisto, não pôde participar do nosso link para dar uma resposta. O problema é que a informação não chega a esses ambulantes. Eles ficam sem saber. Mas aqui onde eles estão, o Paulo e o Wilson, eles não podem mais ficar, porque se trata de um terreno particular. O federal, segundo consta, né? Eu sou o Frama. E, Fabiola, nós temos que começar por dois pontos, eu acho. Primeiro, que eles já estão sendo alertados que tem que deixar o local. Segundo, eles próprios têm que tomar iniciativa e dizer, olha, eu acho que aqui fica bom, porque vai ter um retorno, entendeu? Porque não adianta você botar num local onde eles não vão ter a garantia de que podem ter a relação de compra e venda com as pessoas. Então, eles têm que também tomar iniciativa, não ficar esperando só que a secretaria determine, sabe? Isso não. Olha, tal local acho que vai ser positivo. Pode ou não pode? Quer dizer, para agilizar, para depois a secretaria se esquivar e dizer, não, não vamos ter esse local. Pois não, Fabiola? Normalmente, o local onde eles estão escolhendo, a secretaria não está autorizando. Então, eles querem que a própria secretaria escolha o local, já que eles não estão entrando em acordo. Esse local que eles escolheram, fica exatamente onde? Aqui próximo, porque se trata da área da clientela deles. É, mas é a área federal também, porque daí tem que ser uma coisa sensata, tem que ser uma coisa razoável. Porque senão, eles vão querer uma coisa e o poder público não vai dar. É, porque a situação é que aqui a maioria da área é federal, então eles têm essa dificuldade. Mas tem um projeto que eles estão esperando que fique pronto, de um terminal aqui próximo. Mas só que eles acham que vai demorar esse projeto. Então, eles queriam logo uma resposta definitiva e rápida.